Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Enquanto a chaleira chia, o amargo vocebando Enquanto a chaleira chia, o amargo vocebando Foi bom você ter chegado, eu tinha de lhe falar Que um gaúcho apaixonado, precisa desabafar Chinoca fugiu de casa, com meu amigo João Vem diz que mulher tem asas, na ponta do coração Gaúcho eu sou, nasci feliz Nesta terra formosa onde estou, sobre o céu do meu lindo país Vim lá de fora, sou laçador Só não pude laçar até agora, o meu amor Gaúcho forte, pra querer se avontarei Do podreiro dos teus olhos, nunca mais me afastarei Felicidade foi embora e é saudade no meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora Felicidade foi embora e é saudade no meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde vou em um segundo, quando começo a pensar O pensamento parece uma coisa tola Mas como é que a gente voa quando começa a cantar? Dentro da alma dói esse vento malvado Que espalha pelo pampão mistério infinito Dentro da noite afunda esse lamento grito De um sonho que ficou chorando no passado Vento malvado chora na estrada És a saudade da chinofra que ficou Zevando a mar no meu rancho bem distante Enquanto o fogo no meu rancho se apagou O que mesmo a gente voa quando começa a cantar? Legenda Adriana Zanotto